Isto é a minha mãe. Diz lá o que é que tens a dizer dos livros que recebes aí. Espetagórios. Maravilhosos. Tu nem as lês. Estou a ler o segundo. Espera. Primeiro lês tu da Sofia Ribeiro. Lido a Sofia Ribeiro e agora do Daniel Oliveira. Pronto. Anda numa de não ficção. E eu vim cá a pescar estes livros hoje. Pessoal, querem-vos logo mais parvos do que este? Olhem-me para estas figuras. Vejam-me. Porquê é que eu estou a falar que acabou colado? Porque eu vou-vos confessar. Eu tenho um marido um bocado violento. E ele deu um cheiro de porrada hoje de manhã e estou assim. Não é nada. É só para dizer-vos... Ai, que figa. Mesmo que eu não poste isto, deve-me depois ver. Fui ao dentista. Então não é que eu tinha um dente que não sabia que tinha. Vejam bem as qualidades de dentistas que eu já tive ao longo dos anos. Que com raio-x e mais não sei o quê nunca viram. Nunca me disseram. Eu tinha um siso. Incluso nem uma pontinha de fora. E agora para fazer o aparelho descobriram isso. Então, fui lá agora arrancar. Mas porquê é que eu estou a filmar isto? Apá, coisas mesmo engraçadas. O dentista é para um rapaz. O rapaz não devia ter mais de 30, 32 anos. Giríssimo. Moreno. E eu estava nervosa porque isto foi mesmo uma cirurgia. Eu perguntei-lhe duas vezes. Antes e depois. Então, doutor, vamos explicar o que é que vai fazer. Adoro. Não vale a pena. E até me vedou os olhos. E eu até estava a rir. Para ele e para as duas minas que estavam a ajudar. Eu assim. Cuidado aí que vocês estão me vendo aos olhos. Já me deram uma anestesia. Vejam lá o que é que me vão fazer. Mas isto para dizer. Epá, não tive dores nenhumas. Ele lá escarafunchou no osso e mais não sei o quê. Dora, cala e te diz porque é que estás a fazer o vlog. Eu cheguei lá e estava muito nervosa. E ele estava a vir no telemóvel. Assim. Diz-te agora estes jovens e a música, não é? E a dar a consulta. Estava a dar John Mayer. John Mayer, como se diz em Portugal. E eu disse. Ei, doutor, eu gosto muito de John Mayer. Então, durante o procedimento todo, sempre músicas do John Mayer, de vários álbuns. E há uma altura que ele já estava a dar os pontos. E eu, passei um, comecei a cantar. E ele, ó, agora guarda as cantorias, foi daqui a bocado. E realmente tive sempre, não me doeu nada. E tive sempre, sempre a cantar as músicas, a ouvir tudo. Na minha cabeça. Epá, e relaxou-me bem. Agora, agora estou com isto. Ele disse-me logo que vou ter a cara inchada 4, 5 dias. Vamos ver como é que eu vou ficar. Então, agora tenho que ir fazer gelo. Não tenho. Sou uma gaja que não bebe. Não tem gelo. Mas querem-se rir com as minhas covetes do gelo. É assim, tenho estes saquinhos, que têm os buraquinhos do gelo. Mas não é isto que eu vos quero mostrar. Já começa a inchar. Olhem aqui as minhas covetes do gelo. Pois um só quer ser sério e não pode. O que é que me têm a dizer sobre isto? Tenho duas. Ofereci à minha avó uma, adorou. Só para saberem. É pessoal, já estava com vontade de gravar. Sabem-me porquê? Nunca tive tanto tempo sem fazer um vídeo. Desde que tenho o canal, já tenho a cara... Pá, eu acho que isto está a 99%. Acho que já não está muito ou quase nada inchado. Vou agora ao dentista. A minha vida agora é isto. É a terceira vez esta semana. Mas eu não vou... Só vou falar mais uma vez no dentista. Que vai ser quando eu puser o aparelho de cima e o de baixo. Que é em alturas diferentes. Só nesse dia é que vou falar. De resto, não vou andar sempre a falar nisto. O que é que eu vos queria dizer? Eu gosto de ter subscritores que entendem o meu sentido de humor. Gosto mesmo. Porque quando eu disse que tinha levado uns arrebites do meu marido só curtiu-bué. Houve lá uma atrasada mental que me... Por acaso se chama Dora. Não é a Dora Silva. A Dora Silva é muito fixe. Uma Dora não sei o quê. Deve ser defeito de nome. Disse para eu apanhar cancro. Pá, também não percebi a cena. É assim. Whatever. Quem não tem... Epá, eu acho que... Quem não tem sentido de humor não pode seguir o meu canal. Porque quer dizer, eu digo preto. Eu digo... 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 O meu humor... O meu humor nem eu entendo. O meu humor salto para o outro. O que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer uma coisa, mas que vai ficar sem efeito. Porque isto vai ficar nos vlogs parvos e vocês quando virem isto já não têm efeito. Eu ia para entrar de férias dia 1 de agosto e vou entrar só... Estão à parte. Eu acho que ainda tenho a cara inchada porque eu estou a achar a minha cara muito redonda. Bom, ainda tenho... Eu ia para entrar dia 1 de agosto de férias, mas são entre dia 6. E está tudo a organizar maratonas. O que é ótimo para aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer um leque como estiveres. Para mim, quem quiser participa. E aí vocês podem ler os livros que têm nas maratonas, que é o que eu vou fazer. O que é que eu vos quero dizer mais? Hoje é dia... Hoje é sexta-feira, dia 27, talvez. 27 de julho. Supostamente em Santarém devia estar um bafo que não se pode. Ainda bem que não está. Estou com uma blusa, mas está a vento. Eu adoro quando eu começo a falar do tempo. Eu só espero que... Ah, para a semana vou trabalhar para Lisboa. Espero que não esteja muito calor, mas acho que já deram 40 graus para a semana. Mas 40 graus não é 40... Pronto, os 40 graus aqui em Lisboa é mais... Não é tão agressivo. E depois entre férias então e não sei o que é que vai ser a minha vida. Ah, ontem comecei a ver The Handmaid's Tale. Eu tenho andado a guardar. É a segunda season, claro, não é? A primeira vi o ano passado, para mim foi a série do ano. Comecei a ver ontem só um episódio. Epá, brutalíssimo. Não há palavras, foda-se. Não há palavras. Eu não consigo achar atualmente nenhuma série que a qualidade daquela. O primeiro episódio, claro que o primeiro episódio de cada season é mesmo... Pronto, tipo, vá a clickbait. Não é clickbait, mas tem que ser uma coisa mesmo brutal para prender as pessoas. Pá, Elizabeth Moss, meu Deus, que espetacular. E então, agora a Olga diz que está no set que vai esperar por mim, mas eu acho que vou deixar isso mais para as férias. Mas muito bom mesmo. E não sei o que é que tenho mais para dizer. Já estou há três minutos a falar. Não estou no MAC, não é? Mas um dia deste vou lá pescar um cappuccinozinho para fazer um vlogzinho no MAC. Tchau! Bom dia, pessoal! Vocês sabem que eu normalmente todo domingo de manhã faço um vlog. Hoje não fui ao MAC beber nada. Estou com este look espetacular, não é? Já acordei há algum tempo. Mas agora... Olhem-me o que é que eu estou... Eu postei estes guilty pleasures... Espera, antes de vos mostrar, vou-vos dizer. Às vezes, quando eu estou a trabalhar no computador, são muitas horas seguidas. E às vezes já vi os vídeos todos, que tenho para ver do YouTube. Gosto muito... Já vos falei várias vezes, eu sigo o Maluco Beleza do Reunas. Gosto muito de ver e de ouvir as entrevistas. E às vezes vou rever. Agora estou... Ou seja, estou a fazer... Já vos mostro o que é que estou a fazer aqui no meu caderno. E estou a ouvir aqui a entrevista da Maia com o Reunas. Então, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer... Eu já... Agora, nos últimos dias, tenho lido bastante. Falta-me. Só me falta mais a semana que vem. Depois entra de férias. E esta semana que passou, foi um bocadinho mais calma. E tenho estado a ler bastante. Estou... Não está aqui ao pé de mim. Hoje é de mim, não é? Comecei na quinta à noite. Pretty Girls, Flores Cortadas, da Karen Slaughter. Não consigo parar. São quase 500 páginas. É pá, é muito bom. Muito bom. Eu operei. Mas já estive a ler quando acordei às 8. Estive a ler um bocado. E lembrei-me assim. É pá, eu tenho 3 semanas de férias. Não vou de férias para o lado nenhum. Eu vou ler bué. Portanto, book bingo já não me chega. Não vou organizar mais maratonas porque eu nunca organizei nenhuma maratona de leitura. Gosto de participar nas dos outros. Acho desnecessário organizar porque já há tantas. Tenho a cinema tona, não é? Vou fazer um ler como estiveres durante uma semana para o pessoal participar. Mas agora lembrei-me. Vou participar. Já não participo. Há dois anos. Já disse a palavra participar-me um monte de vezes. Da Roberta. Leituras ao solo. Então, tenho que estar daqui. Vou-vos mostrar a passar. Isto é o que eu gosto. Eu sou uma gaja que gosta de escrever. Sou old school. Para o meu caderninho. Não gozar. Isto não é bullet journal. Eu não tenho jeito. Mas estou aqui. Estou a falar com a Vanessa Miss Livrinhos também. Que é uma madrugadora. Estou a perguntar se ela também está a participar. Também está. Mas eu vou participar de maneira diferente. Ou seja, esta maratona é por pontos e números de páginas. Eu isso não me interessa. Com todo o respeito. Posso ficar desqualificada. Não quero ganhar. Eu gosto é que categorize e encaixa a livros. Então estou aqui a escrever. Vou com o mês de atraso. Que isto começou a 22 de junho. Estamos a 29 de julho. Mas eu apanho. Eu apanho a esta gente. Porque posso também, se eu não conseguir encaixar. Ponho os livros de julho. Que já li este mês. Encaixa aqui. Não é que eu não consigo ler em dois meses. As categorias de três. Se calhar até consigo. Mas pronto. E é isso que eu vos quero dizer. Eu vou... E há, isto é sempre que estas coisas que eu digo nos vlogs parvos. Depois vocês vão ver. Já aconteceu tudo. Mas é isso que estou... Eu estou sempre a dizer isto. Eu gosto tanto quando eu leio um livro que... Que... Que me dá pica. Andar a ler coisas que são enfadonhas e que não gosto. Desiste imenso. Imenso. E para novos subscritores do canal. Que eu tenho visto que tenha. Que têm aparecido alguns novos. Como é que eu tenho visto? Por contem eu apareceu uma menina que me disse. Dora. Tens que ver o Enmate Stelio. Minha amiga. Foi a melhor série do ano passado. Fiz vídeo. O ano passado. Ela querida. Ah. Eu só cheguei agora ao meu canal. Não há qualquer problema. O que é que eu quero dizer isto? Porque os subscritores novos estão a estranhar como é que esta atrasada mental aparece neste... Como é que é capaz de aparecer nestes propósitos. Porque eu tenho uma regra. Em pijama pode sempre... Eu. A minha regra é eu apareço em pijama nos meus vlogs. Portanto, aparece no Leicomo Estiveres e de pijama e nos vlogs para-vos. E agora vou tomar banho e vou continuar aqui a preencher as minhas categorias e vou fazer uma coisa que eu adoro. Limpar a casa. Not. Ó pessoal, sabem o que é que aconteceu? A seguir este vídeo vocês viram. Eu estava... Fui estender a roupa e pensei assim... Oh pá, isto está um calor que não se pode. Agarrei em mim. Tenho aqui uma fruta. Tenho aqui o meu livro. E vim agora aqui às piscinas de Alpiarça. As piscinas... Assim... Nós aqui em Santarém temos um complexo aquático muito grande. Que eu nunca fui lá a essas piscinas. Porque aquilo é... Como se chama dizer... Periu aqui a galega. Ou seja, vêm autocarros de Lisboa, de não sei de onde. Com colónias de férias. Aquilo é um abuso. Nunca fui lá. Depois temos as piscinas do hotel que eu costumir... No hotel, pronto. Mas são caras. O complexo aquático acho que não é caro. Costumo ir ao Patacão. Que foi aquele vídeo que eu vou pôr aí para o pessoal que ainda não viu. Das Moitas. Onde eu fui com a Ana Alberto. Também vamos às vezes. E temos aqui as piscinas de Alpiarça. Tem duas. As do Parque Campismo. E estas que eu vou agora são muito fixas. Mas tem um grave problema. Moscas. E vocês vão pensar que eu estou a gozar. Mas eu não estou a gozar. O ano passado, por exemplo, vim cá eu, a Ana e a Maria. E eu tinha às 5 e 6 moscas em cima de mim. E elas não. As moscas não me largam. Não sei se é do meu cheiro. Se o que é que é que é. Dá alguma coisa a descer. E chateia-me vir aqui por causa disso. Porque estas piscinas têm todas as condições. Eu vou ver se filmo um bocadinho para vocês verem. E são baratas. E é tudo muito fixe. Mas realmente, é pá, vocês não imaginam. É moscas, moscas. Vocês não conseguem estar. Eu não consigo, eu não sei. Eu não consigo estar mais de 10 segundos sem mexer. Portanto, eu pareço um Michael J. Fox num dia normal do seu parque. Eu tenho que estar sempre, 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 sempre a mexer. Porque realmente, é pá, é-me desagradável. Mas, eu acho que também não aguento aqui muito tempo sozinha. Mas é melhor do que estar em casa que está muito calor. E eu ainda não apanhei sol. Este ano estamos a quê? A 28 ou 29 de julho. E eu costumo ir de férias na última semana de julho. E só vou a 6 de agosto. E ainda não apanhei sol. Vamos lá. Eu vou só mostrar-vos aqui. Depois da que nada de surra, vou ali mostrar. Isto é a parte da relva. Estão a ver? Isto tem altas condições. Isto é um espetáculo. E ali em cima tem a piscina, não é? Todas linhas. As cadeiras. Eu não comprei cadeiras. Espreguiçadeira. Perguntei logo à senhora. Como estamos de moscaria? E ela ficou assim um bocado. E ela disse. Ah, sabe que a gente faz desinfestação. Mas isto é muito complicado. Portanto, estou mesmo a ver que as putas daqui a nada vão andar aqui de volta de mim. Que é a minha sina. Mas agora vou para dentro de água. E já reporto. Como podem ver, isto tem outra categoria. Olha aqui. Já vos digo quanto é que eu paguei. Eu só venho um bocadinho. Mas isto o dia todo, isto não tem meio-dia. O dia todo são 3,90. E agora, muda de ideias e vim para a Espreguiçadeira. Vou comprar. Acho que são 2 euros. Passo 5,90. Aqui, 5,90. Um dia inteiro. Que não vou estar, não é? É muito fixe. Porque todas as outras aqui nas redondezas que eu expliquei, é tudo mais caro. Mas já viram, está pouca gente. Claro que isto ao almoço vai-se bater aqui tudo. Eu agora já fui ao banhinho. Quando mergulhei, fico aqui com a amostra porque o biquíni é do ano passado. E a gordura é um pouco menor. Mas pronto. Agora vou então comprar ali a Espreguiçadeira, deitar-me aqui a armada em Doudoca e ler a minha Karen Slaughter. Sabem o que é que eu vos digo? Eu agora tenho a falar de surra porque já tenho aqui pessoas. É pá, está-se muito bem aqui. Estou... Quando vou ao banho e quando estou molhada, fico aqui a ouvir. É o que eu estou a fazer, a ouvir o... Estou a ouvir o último podcast do Salvador Martinha. Depois, quando estou seca, leio. E é pá, está-se mesmo bem aqui. Porque isto... Nestas alturas já costuma estar muito calor, não é? Não tem estado. Por isso é que eu não tenho vindo. E ainda está vento. Mas também se não tivesse este vento, acho que estava... Não, estava insuportável. Eu vou filmar-vos mais um bocadinho aqui para vocês verem as pessoas. Não sei o que horas são. Devem ser talvez umas onze e meia, meio-dia. Está-se muito bem. Só que eu só trouxe melancia que já comi. E trouxe um pêssego. Não trouxe mais nada. Mas não tenho fome. Estou bem. Vou beber alga. Que eu ontem comi sushi à noite. A ver o Handmaid's Tale. E comi mais que conta. Então hoje estou numa de detox. Mas... Isto, pá, eu sei que isto são vlogs completamente desinteressantes. Mas também para não... Ah, pá, eu só vos digo uma coisa. Vou-vos mostrar uma coisa que eu estou num canso. Eu estou maluca. Até eu estou maluca com este livro. Ainda acabo hoje. Comprei este livro em segunda mão, no OLX. E eu gosto muito de manusear livros que já estão usados. Este, nota-se que já foi lido, já foi muito usado. Não está estragado. Mas... Estou mesmo a gostar muito. Pá, e acho que a seguir... Vou já pegar na boa filha. Porque isto é muito bom. Faz-me lembrar o filme do Nicolas Cage. Do... Oito milênitos. Já sabem que mais? Não vou, mas é para casa tão cedo. Já é uma e meia. Está-se muito bem aqui. O que é que eu vou fazer para casa? Só trabalho às sete. Portanto, arrumo a casa no outro dia. Limpo... Aspiro no outro dia. Isso. Tem tempo. Então fui ali... Eu tinha fruta, não é? Que comia há bocado. Mas agora estou a precisar de uma coisa com substância. Fui buscar esta sandocha ali à máquina. Um euro. Epá, está-se muito bem aqui. Eu sei que é só isto que eu estou a dizer. Mas... Epá, está-se mesmo bem. E ainda me falta um bocadinho para o meu livro. Mas estou a adorar. E acho que já não digo mais nada. Senão vocês também, da canada, dizem que tiveste dez minutos a gravar. Se é para dizer o mesmo. Mas pronto. Isto é... Já pus mais protetor. Porque eu ainda não tinha apanhado sol deste ano. E agora pus a espreguiça. Deira um bocado à soma. Porque está muito calor. E já fui ao bem de quatro ou cinco vezes. Epá, eu não aguento. Está muito calor aqui. E não estou a comentar homens. Porque está tudo aqui em família. E também... Não é? Não vim cá para isso. Sou a mulher que já com uma certa idade. Já traz o seu livro. Só me faltam os chapéus daqueles que as cotas usam assim. D'abas. Não uso chapéu, não é? Portanto, não há aqui espécimes para comentar também. Há famílias e filhos. E agora está tudo a comer a bucha. Olá pessoal. Isto é a puta da loucura de não dormir. Porquê? Porque falei em não dormir. Já fui pescar aqui para vos mostrar. Andalera, A Casa do Sono. Que é um livro sobre... Sobre várias coisas. Não é ainda. Estou no início. Mas pessoas com distúrbios do sono. Sabem porquê? São 8h52. Eu vou-vos dizer o que é que eu já fiz. Dei até mais 10h40. Estava a morrer de sono. Dormi até às 3h50. Acordei às 3h50. Vim editar dois vídeos. E depois às 5h30 dei um fome do meu pequeno almoço. Porque estava a ver se dormia mais um bocadinho. Fui para a cama. Li um capítulo. Tentei dormir. Qual que é? Depois eram 6h da manhã já é dia. Não consigo dormir. Fui trabalhar para o meu computador do meu trabalho mesmo. Estive ali uma hora e meia mais ou menos. Depois agora já editei o meu vídeo de book haul. Estou ali a falar com a Olga, mas não sei o quê. E aí a Vanessa me se livrinhos. E são 8h53. Daqui a bocado vou tomar banho. E vou sair de casa e vou trabalhar. É assim vida de uma gaja. Eu vou ser basearista durmo pouco. Mas quando é verão ainda durmo menos. E quando é de dia ainda durmo menos. O meu ideal era deitar-me todos os dias. Tipo 10h30 da noite e acordar às 5h. Era o meu ideal de vida. E sabe uma coisa? Hoje é terça. Quinta-feira vem aí uma brasa que eu vou vos mostrar. Só que eu amanhã vou para Lisboa. Estou lá. Não é que... Quer dizer, está sempre melhor. Não tem comparação com Santarém. Mas a casa da minha avó ainda é mais quente que a minha. Vou só mostrar aqui para vocês verem. Para vocês verem que eu não estou a brincar. Olha aqui quinta-feira 43 graus em Santarém. E sexta 43 graus. E sábado 43 e domingo 41. O que é que vai acontecer? Dórinha linda. Amanhã às 8h e tal fiz-lhe-se para Lisboa no seu carro. Trabalho lá no escritório em Lisboa. Durmo na minha avó, como estava a dizer. Depois na sexta à noite janto com a minha avó e com o meu pai. Curti a pôr o meu pai a fazer o review. E o meu pai leu Os Anagramas de Varsóvia, que estou muito. E leu aquele livro que a Planeta me deu, que eu não requisitei. Que até vos disse que não estava com vontade de ler. Sobre um assassino. Assassino? Assassínio. Da Segunda Guerra. Que estou muito. Pronto. Depois venho para Santarém. Sábado. Trabalho à 1h da tarde. Mas acho que de manhã sou gaja. Sou gaja. Vai estar muito calor. Como acordo cedo. Vou lá para aquele sítio das moitas. Que eu vos falei o ano passado. O Patacão. Que é em Alpiarça. E domingo vou para as piscinas outra vez. Domingo às vezes da manhã estou nas piscinas de Alpiarça outra vez. Portanto este. Porque vai ser um fim de semana muito quente. E eu tenho que apanhar. Tenho que apanhar sol. E tenho que me preparar. Que para a semana entra de férias. Não é tudo certa. Tudo certa. Tudo certa. Como é que vai ser o meu primeiro dia de férias? Ainda não vos disse. Tudo certa. Aparelho. Quando vou lá a minha dentista. Está sempre a dizer. Ai de hora a de hora. Está sempre muito entusiasmada. Então. Pois claro que estou. Portanto. Nesse dia vou pôr o aparagazãozinho quarto. E depois faço algum vlog para vocês verem essa dentola. Mas é do de baixo. O de cima só o vou pôr a meio de setembro. E eu ontem disse-lhe. Ai as minhas dentolas parecem tão maiores. E ela disse. Porque agora tem a boca muito pequena para os dentes que tem. Quando abrir o maxilar vai ver que fica aí com os dentes todos. Eu tenho ido ao dento. Ai me disse que não ia entrar. Sempre a falar sobre isto. Pronto. Pessoal. Agora vou tomar banho e vou-me despachar. E com estas cenas todas que eu tenho gravado. Realmente fiz um... Deu para um vídeo. Para um segundo vídeo de Vlogos Parvos de Julho. Tchau.